Primeiro, é preciso ver o escritor em todas as suas dimensões. Machado não foi apenas um escritor de ficção. Ele fez ficções maravilhosas, romances maravilhosos, contos maravilhosos, contos que são 210 contos. Não é brincadeira você inventar 210 histórias diferentes. E com aquele talento, que com uma frase ele constrói um personagem, com uma frase, com 11 palavras, ele constrói um personagem. Vou dar só um exemplo, tá? Do próprio Bras Cubas. Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Bom, criou a personagem, já está de pé, andando, falando, pensando, agindo, com uma frase. E, além disto, ele foi um homem de letras do seu tempo, que frequentou as redações dos jornais a vida inteira. Machado de Assis tem pelo menos 50 anos de jornalismo. Ele foi um grande jornalista. Então, não dá para separar o escritor do cronista. Então, essa acusação de omissão é uma acusação absolutamente injusta, porque as pessoas deixam de fora o Machado de Assis, que escrevia na mídia mais importante, que era o jornal. O livro, o livro era para uma minoria. Você imagina o seguinte, o censo, o primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, destaca que 84% da população não sabia ler. Quem é esse 16% que sabe ler? A elite branca. Machado escreve para os brancos. Machado, ele não podia levantar bandeiras, ele não podia fazer uma escrita militante, porque ele está escrevendo para o público branco. E há um outro detalhe. No entanto, onde essa escrita tinha o maior peso, que é na imprensa, ele toca na ferida a carreira dele inteira, ele está denunciando. Está denunciando a escravidão desde as primeiras crônicas que ele escreve no jornal. Detalhe mais, outra coisa. Machado pagou aluguel a vida toda. Machado não tinha poupança. Machado morou em 5 ou 6 endereços no Rio de Janeiro. Veja bem. Onde é que estava a poupança do Machado? Ele era sócio oculto da Gazeta de Notícias, o principal jornal abolicionista do seu tempo. Detalhe. Detalhe. Claro, só que ele não podia aparecer, porque ele era funcionário público, num regime que era muito pior que qualquer ditadura, que é o Império. Amigos do Dom Pedro II, porque publicaram textinhos, artiguinhos contra a abolição, foram perseguidos a vida toda. Amigos do Imperador. Machado adotou 23 pseudônimos para escrever na imprensa, para botar o dedo na ferida. Ele descreve leilão de escravos. Tem uma crônica dele, da chamada Desgraçadinha, que é uma menina de 8 anos que está sendo leiloada em praça pública. Gente, é uma crônica que faz qualquer um chorar.